Meu nome é Glauco Braga, sou técnico capilar da vela e também membro do Creative Team aqui de São Paulo. E hoje eu vim falar com vocês a respeito da Hair Brasil. Então, a Hair Brasil é a maior feira da América Latina. A gente ficou impressionado com o tamanho da feira. Não consegui visitar todos os estandes, muita gente passando. Muita imprensa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é motivante, né? Você vê que a vela, que é a empresa que a gente trabalha, tem todo esse tamanho. É tão conhecida e a gente consegue ver realmente o tamanho da indústria. É legal pra gente ter noção do tamanho realmente do que está acontecendo, do que a gente trabalha. Acho que o grande destaque desse ano em relação ao ano passado, aos outros anos, em relação ao estande. Eu achei que o estande está muito bem montado. O pessoal também, acho que tem focado bastante, está dando mais atenção ao cliente. Toda a locomoção dos convidados ou das pessoas que vêm até a Hair Brasil, né? Do metrô ou mesmo de condução, eu achei que foi muito legal. Essa parceria que a vela fez junto com a feira de transporte gratuito. Eu, particularmente, toda vez que cheguei na parte da manhã no estacionamento, eu vi alguns ônibus e algumas vans com a logomarca vela. Eu acho que isso é uma forma de você fazer uma publicidade positiva, entendeu? As pessoas saberem que nós, no caso da vela, estamos apoiando que ela venha até a feira. Meu nome é Regiane Trevisan, tenho uma estética em Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Trabalho com vela há mais de 15 anos. Sou apaixonada por os dela. E o que eu gostei muito, que eu participei do Mega Show no domingo, a partir do meio-dia, foi as cores, os mix que eles apresentaram em tons azuis, laranjas, que eu achei maravilhoso. Oi, sou Tatiana Medeiros, coordenadora de Sebastião no Brasil. E o diferencial da nossa marca hoje vem com a reinvenção. E para a nossa reinvenção, nós trouxemos os nossos embaixadores. Então eu quero que vocês realmente aproveitem e desfrutem do que é o Fearless Hair Fashion. E trazer para as nossas clientes realmente a moda sem medo do cabelo. Meu nome é Renata Malta, tenho 15 anos, eu sou de Manaus. Primeira vez que eu estou trabalhando com a vela. E eu adorei o meu cabelo, achei muito legal, bem diferente. Muitas vezes nós somos até questionados, né, com relação ao Hair Brasil, assim, poxa vida, já está acabando, são só quatro dias, né, mas a gente sabe que é uma coisa que começa com 10, 15 dias de antecedência, exatamente num casting de modelos, uma preparação de cabelos, são inúmeras visitas, são conversas com agência, com modelos, quer dizer, todo o aparato montado para dar suporte para isso, vem desde lá de trás, desde a seleção dessa modelo, até a conclusão do trabalho dela, que é se apresentar num palco como esse aqui. Na vela há quatro anos, eu me surpreendi com a estrutura que foi montada aqui, principalmente pelo profissionalismo e pela competência e seriedade das pessoas que se envolveram num projeto tão grande quanto esse. Quer dizer, um stand montado, apresentações em palco de megashow, em workshops, isso me impressionou demais. Ver tudo funcionando, é muito gratificante saber que eu faço parte de uma estrutura dessas. Sempre, né, a gente tem por trás uma estrutura, uma estrutura e uma cobertura de marketing muito, muito grande e prático para a gente trabalhar também, que facilitou bastante. É um afinal que a gente admira muito e que a gente tem ele como ícone para ajudar nos trabalhos dia a dia, tanto no salão como no show mesmo, perto de Cameron. E esse ano ele está comemorando 20 anos de trabalho com a vela, então ele fez uma apanhada de vários shows dele, onde ele pôde mostrar diversos trabalhos ao longo desses 20 anos. Então a gente está agregando ao que a gente já tem de produtos de excelência, serviços novos para os clientes, para eles poderem trabalhar com mais facilidade com os nossos produtos. A vela trouxe uma pessoa da Inglaterra, Joely. Uma técnica também, isso é importante, porque traz uma pessoa de fora para mostrar uma visão diferente, né, ou mesmo um trabalho bem parecido com o que nós temos aqui no Brasil, né. Então isso deu para valorizar mais ainda, então toda hora uma equipe técnica fazendo uma apresentação, teve a equipe de debaça, teve o Criative Team. Faz um ano que eu participo do projeto Arte Super Team, e é onde eu tenho adquirido muito conhecimento, entendeu? Então para mim hoje é importante o Arte Super Team. A vela também para esse ano na Rare Brasil trouxe as quatro tendências de TrendVision, que são as propostas que a vela tem todos os anos para o campeonato, que é o TrendVision Awards. As quatro tendências que são Tecnopoetry, Nature's Goldest, Nômade Culture, Midnight Stage. E o interessante é que todas essas propostas no estande da vela foram interpretadas por um grupo de criação da vela, que é o Criative Team, uma equipe formada por técnicos, jovens talentos, que com muita garra vai interpretando e vai viajando o Brasil inteiro, para mostrar para todo mundo qual é a ideia da vela com esse campeonato, qual é a importância da vela com esse campeonato. Ah, para mim é um grande prazer, né, porque a vela é uma equipe reconhecida mundialmente, e estar trabalhando com eles é incrível, que é reconhecimento também para mim. E já tem um tempo que eu trabalho com eles, eu trabalhei já na feira passada, e também trabalho muito na Avenida Paulista com eles, e sempre é muito bom, eles são ótimos profissionais, não tem nada a reclamar, só elogiar mesmo. Bom, eu sou o Bruno Castro, membro do Criative Team, representando o TrendVision, uma visão preta potê e também no How to do Tour. Junto com a equipe, com o Glauco Braga, Henrique Eisono, o Júnior Alex, o Bruno Seabra, a Nive. Junto também é representando o UFS, o Education Brasil, que são os técnicos que fazem esse trabalho no Brasil inteiro, levando a informação para o cliente, vela, os cabeleireiros. Lançamento também de um projeto educacional que todo mundo vai conhecer mais à frente, que é o Global Vela Education, que é algo muito importante, é um orgulho muito grande para a nossa empresa poder lançar de uma maneira mais interativa todos os nossos cursos, com uma maneira mais fácil, mais dinâmica, para que nossos clientes sempre possam estar atualizados com os nossos produtos e com tudo o que está acontecendo. Então, resumindo para mim, eu acho que a Vela, mais uma vez, ela foi excelente, ela tentou não só mostrar a cara dela, mas mostrar para todo profissional que ela sempre é uma parceira, ela sempre traz qualidade para que ele possa ter um resultado sempre melhor no seu trabalho. E eu acho que é isso, mais uma vez, a Vela se mostra apaixonadamente profissional.